Oi galerinha de excelência! A excelência aqui que você fala, tava muita saudade de vocês. Tô super sumida, mas eu voltei. Estou aqui pra responder uma dúvida muito frequente que vocês me fazem sobre medicina na Argentina, que é... Camila, quanto tempo eu vou precisar pra me formar? Quantos anos eu vou precisar pra me formar na UBA? Ao total, né? Porque é um pouco complicado e eu vou tentar simplificar se eu conseguir. Espero que sim. Pra responder essa dúvida de vocês. Isso na UBA, na Universidade de Buenos Aires, porque tem outras faculdades que é a carga horária, as matérias. Elas são um pouco diferentes na ordem e naquilo que eles pedem como requisito. Na UBA é o seguinte. Primeiro ano seria o CBC, que é o Ciclo Básico Comum. Dura um ano no mínimo, porque você precisa fazer seis matérias. Mas, estando passado nessas seis matérias, você pode se inscrever na carreira que você quiser. No caso, medicina, né? Pra os que vêm aqui pro meu canal, porque eu faço medicina na UBA. Depois desse um ano do CBC, você entra na carreira, está inscrito e começa a fazer no ano seguinte medicina. O primeiro ciclo é o Ciclo Biomédico, que é o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Passado esse Ciclo Biomédico, que são três anos, você vai pro Ciclo Clínico, que são mais três anos. Quarto ano, quinto ano e o sexto ano. Depois que você fez esses sete anos, no caso, CBC, Ciclo Biomédico e Ciclo Clínico, você já aprovado em todas as matérias, você já é médico. Porém, você ainda não recebe o seu diploma da UBA. Pra receber o seu diploma, você tem que cumprir uma carga horária semanal, junto com o médico, formado já, e recebido o diploma com... Eu não sei como se chama aqui o número, mas é como se fosse uma matrícula, o CRM no Brasil. É o registro, né, do médico do Brasil, CRM. Aqui deve ter outra coisa que eu não sei. E você vai acompanhar esse médico durante oito meses. Se eu não me engano, é um estágio rotatório. O estágio rotatório tá dentro do Ciclo Clínico. Não sei explicar direito pra vocês. Mas, resumindo, é assim. O CBC, três anos do Ciclo Biomédico, três anos do Ciclo Clínico e oito meses de rotatório com esse médico, que você tem que fazer uma carga horária semanal e ele que vai dar baixa nessa sua carga horária. Completando esses oito meses de acompanhamento, de atendendo pacientes, você vai atender os pacientes normal. É como se fosse um estágio pra saber se você está realmente apropriado. Se você... faltou a palavra aqui. Se você tá apto pra exercer a profissão. Você não pode assinar. Você não pode assinar como médico ainda. Só depois que você concluir esses oito meses de treinamento mais prático. Acompanhe quem vai assinar, na verdade, essas receitas, esses prontuários como médico. É esse médico, seu tutor. Seria seu tutor durante esses oito meses. Então, ao todo, você precisaria de sete anos e oito meses pra receber o seu diploma. Isso se você fizer tudo certinho como corresponde. Mas, o CBC, o Ciclo Básico Comum, ele entra na carga horária. Porém, ele não entra na carga horária. Não é o curso de medicina em si. O curso de medicina são seis anos e oito meses. Com o CBC, seriam sete anos e oito meses. Quase oito anos pra você se formar na Universidade de Buenos Aires. Isso como se manda o figurino. Porém, tem pessoas que dizem Ah, Camila, eu conheço fulaninho que se formou em cinco anos e pouco. Sim, é possível. Por quê? Porque a partir do terceiro ano da carreira, você já pode puxar algumas matérias. Na verdade, a partir do segundo ano, se eu não me engano, você já pode, por exemplo, fazer um curso de verão. E aí, você adianta matérias que seriam do terceiro ano, por exemplo. E você já faz. Se eu não me engano, o terceiro e o quarto ano dá pra você fazer junto. É o quarto e o quinto ano que dá pra você fazer junto. Você vai pegando mais matérias do que o necessário. Se você adiantar essas matérias, você vai enxugar mais a quantidade de anos da sua carreira de medicina aqui na Argentina. Muita gente faz isso. É possível. Eu conheço gente que se formou aqui em cinco anos e meio. Já tava formado. Já tava voltando até pra Aracaju mesmo, na minha cidade. E tem pessoas que aqui mesmo, com cinco anos e pouquinho, já começaram a atender e já estavam na residência. Então, Camila, quanto eu preciso pra me formar na UBA, didaticamente, seriam sete anos e oito meses. Porém, tem pessoas que se formam em cinco anos, seis anos, e aí você adianta a matéria. Essa parte do CBC, muita gente pergunta, ah, mas eu não consegui. Tem gente que não consegue passar no CBC em um ano. Não consegue fazer essas seis matérias e aprovar. E essas matérias são anual, porque as inscrições da universidade é só no início do ano. Então, você teria, se mesmo você devendo duas matérias, você não conseguiu passar, você vai ter que esperar o ano inteiro pra se matricular no ano seguinte. Então, se você não fez o CBC em um ano, você precisa de dois anos pro CBC, você vai agregar anos a esse tempo na carreira. Eu espero ter respondido essa dúvida, que é muito frequente, que eu recebo sempre, Camila, quantos anos eu vou precisar pra fazer medicina na Universidade de Buenos Aires. Espero ter ajudado vocês mais uma vez com esse vídeo. Espero o comentário de vocês aqui no canal. Me digam quais as dúvidas mais frequentes que vocês têm. O que é que vocês querem que eu esteja respondendo. E breve, breve, a gente se encontra aqui em algum vídeo de excelência pra eu poder ajudar mais vocês, tá bom? Beijão. Deus abençoe. E espero poder ser um canal de benção pra sua vida e poder ajudar no que for preciso. Onde é que eu paro o vídeo? Ah, achei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.